salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal de brazuca invasão z rapaziada chegamos aqui vamos ver o que que vai virar hoje e se eu tenho alimento tem alimento tem uma água acho que eu posso gravar você já tinha cadeado mais igual eu vou descer aqui descer de a pé mas eu acho alguém ali um carro buscando né opa rua já tá ali a é rua mesmo eita no carro de caída ali gente ai meu deus ai meu deus ai mas é burro mesmo gente olha o carro e meu deus do céu tá trancado tá de sacanagem tá capotado tá fora e descer olha só porta que a bomba cai que é uma beleza ela não aguenta mais nada a pé que a entidade a pé aproveitar para dar uma varrida na rua aqui da cidade está muito suja né ficar certinho legal achar uma moto moscana aqui é verdade onde mas você é muito bom já cansei desse estranho de a pé velho toda a vida é complicado olha meu filho cansou tá mais correndo chegando ali na baixada já até que o cidadão aqui aguenta na correria tomar uma água eu sou a tá sede na verdade tomou pra ficar de boa gente eu vou descer eu que mandou cara esse crime aqui não tá propício não poderia tá de dia lá para baixo é só clima aterrorizar bora e cara eu vou lá na minha casa vou lá na minha casa que eu não vou há muito tempo até esqueci que tinha uma casa lá gente eu vou lá cara vai muito lá até esqueci que eu tinha casa vocês acredita que passada lá parkour e tá caminhada em nossa aí caminho de mar eu acho que por aqui eu me lembro eu acho gente certeza o jet ski o jet o jet o jet quem quer dar um rolêzinho de gel ok cachorro velho cortando o caminho mesmo tá noite tô tentando lembrar onde é rapaz vivendo atrás até agora opa tomou só porque passou perto só porque passou perto o x3 um caminho por aqui eu acho que é eu tô descendo gente eu lembro mais ou menos de a pé meio complicado de lembrar mas todos os zumbi tem para dar e vender a doido rapaz gente eu acho que ali na frente acho que é na frente eita os pirata lá o del perro governante pirata maluco governante fazer o que minha casa é aqui vai ter o que fazer fazer aqui ó no beco beco da chatuba e no a casa precisa de manutenção gente eu tava olhando aqui precisa de uma chave de fenda um martelo cinco pregos cinco pedaços de metal cinco tábua e um cadeado gente precisa de tudo isso para poder fazer manutenção na casa e eu não sabia não é doida é agora lascou né lascou eu vou conseguir esses tem agora fácil não consegue fácil não consegue não pode subir ai cara é complicado em tempo a manutenção na casa é o que tá bom eu tenho gente tá bom eu tenho tem que procurar o ré por ar o resto nós acha né vai que agora aqui aproveitar para encher vai encher fazer umas águas aqui já né já perdendo tem uma água da piscina olha pronto vem que eu já tenho que tomar água a gente lá ó tô com cedo já tá duas aqui para mim já tomar né gente eu preciso agora tô no zumbi aqui sacadeado essas coisas eu acho que eu vou achar por aqui ai meu deus zumbi tá vindo zumbi tá vindo tem que serra matar esse zumbi é matar uai fazer o que não tem o que fazer vai tomar vai tomar opa matei os dois uma vez só isso aí foi cagada em isso aí foi cagada os dois de uma uma vez só nada ou patiá e vete vem eu tô tortão grudado na porta gente eu tenho metal e preciso de pé eu vou ter que ter que ir longe por causa de pré é bom essa ré e vai escolhendo tudo em eu vou cortar por aqui ó por cima para não perder tempo e já me levantar para pegar essas lixeiras de pedra daqui também vão matar zumbi a ver ai meu Deus ai meu Deus hoje a casa que fazer rapaz deixar quieto vai nada do meu interesse ver aqui cara velho mostra chato tem que arrumar essa casa velho que vacilo e metal um bom ele mas não quer e verificado aqui também a gente cadeado vai ficar deado vai ser difícil se achar em velho eu tô até imaginando ficar eu sou nada vem meu deus importante que a gente conseguiu achar a minha casa que eu tinha perdido né tinha esquecido onde era conseguir mecânica vai outro aí é para cadeado a gente achei um cadeado a chave de fenda agora na onde que eu vou achar chave de fenda eu acho que na mecânica vai ser na mecânica engenheira caixa de ferramenta entender caraca vou ter que andar mais de a pé velho e até a mecânica merda veram que tal também e vambora a gente vamos lá nessa mecânica e alguma mecânica porque na cidade para ver se a gente encontra e que é ferramenta gente aqui dentro será que alguma coisa que é como se fosse um estúdio de hollywood tá vendo vou entrar aqui nunca entrei aqui gente vamos ver que tem só por cima mesmo olhando por cima do nada aqui tomar lixeira que eu nunca vi na minha vida olha só o tamanho dessa lixeira velho eu acho que é uma coisa diferente dela o linete a gente tem umas lixeira que eu nunca vi velho essa aqui eu nunca vi não diferenciada por eficiência de farmácia gente que bom isso daqui é muito bom bora indo vazando aqui né não quero perder muito olha só essa lixeira que ridícula no caraca só que tem será outra pequenininha ali do lado gente do céu que é uma mina de ouro velho olhar outra aqui diferenciado olhar essa do ladinho aqui se bem que eu preciso de ferramenta né vim depois com mais mais calma opa mais cadeado pegar outro para ficar de ixi espaço suficiente tá de sacanagem que eu solto no chão cara que eu tô com oito panela 4 aqui não tem como cadeado de vó cara vou pegar esse pedaço de metal também olha parece que tem uma porta lá em cima gente olha só porta aberta eu acho se eu não me engano subindo essa escadinha mais curta que é essa olha só que merda é aqui eu nunca vim aqui cara eu juro para você como se fosse um estúdio cara olha só olha só cara como se fosse um estúdio de gravação velho que da hora e como se fosse um estúdio de gravação velho doideira em que doideira só aqui ó mas acho que tem uma nada interessante não hein a verdade vai ter nada para filmar né de filmar o zumbi aqui tudo me esperando legal legal eu tinha vindo nesse lugar uma escada aqui velho vou subir essa escada aqui nossa que bosta não tem nada mais nada ai que merda bora ver o macaca meu deus quase que eu caio gente do céu quase que eu caio para cá nossa cara não tem nada interessante poderia ter alguma coisa interessante aqui nessa localização e nada interessante pode ser merda que eu descobri uma mina de ouro pior em cara louco ah ixi já caí direto mas é burro em zumbi 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 zumb Vou comer uma comida aqui Nós já conversa Olha lá, gente, é um astronauta, velho Eu, hein, achei um astronauta, velho Que aleatório, eu nunca achei um treino mais aleatório Deixa eu tomar uma água Rapaz, achei um astronauta, maluco Que isso? O outro subindo aqui, velho Cadê o astronauta? Astronauta, não é nada pessoal, tá? Não é você, sou eu Toma, só pra ficar de boa Só pra ficar de boa Só pra ficar de boa Desculpa, gente, desculpa Matei o astronauta, velho Matei o astronauta, gente Matei o astronauta Coitado Será que o astronauta tem algum trem? Bora ver Não vai ter nada, né? Talvez um foguete Só água E dinheiro É, cara Coitado do astronauta Eita, o outro astronauta ali, cara Olha o outro astronauta ali Eu, hein, que doideira Lugar de louco, velho Vazado aqui Aqui só tem louco Acho um astronauta do nada Deixa eu vazar Olha o outro astronauta ali, cara Olha o astronauta aí Olha o astronauta Olha o astronauta Velho, eu quero ir embora daqui, velho Dá parecido um astronauta aqui Deixa eu ir embora Nunca vi tanto astronauta na minha vida Ih, tá fechado Mentira Eita, tá aberto Cara, tem que tomar um remedinho, velho Se eu subir e tomar um remédio Eu acho que eu tomei um remédio errado Mas tudo bem, né? Vacilei Pra tomar outro Esse Talvez Maria ferrou pro meu lado agora Cadê esse aqui? Rapaz, vou vazar Dá mole pra esses doidos, não Na mecânica lá Tá louco, gente? Achei um astronauta, velho Pragar o astronauta Louco da cabeça Gente, pra esse vídeo não ficar muito grande, cara Eu vou partir esse vídeo em dois vídeos Vocês acompanham o próximo vídeo Pra vocês saberem o que aconteceu, hein, gente Isso não vai ficar grande demais, velho E essa ponte que eu não lembro dela, não, hein Lembro dessa ponte aqui, não Tô lembrando agora Aí vocês acompanham o próximo vídeo Pra ver o que aconteceu, velho Mas isso aqui foi muito louco Porque eu achei um astronauta, velho Nunca tinha visto um astronauta aqui Tá louco? Eu, hein Fechou, gente? Valeu Tamo junto É nóis, rapaz Tchau 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 Tchau